Neste exercício temos 398 mais 251 e depois, em vez de um igual, temos aqui este símbolo parecido com o igual, mas assim, um bocado ondulado. E o que isto significa, o que este símbolo nos indica, é que aquilo que queremos não tem de ser exatamente a resposta desta adição. Queremos apenas uma aproximação. Aliás, é assim que lemos este símbolo. Vamos dizer que 398 mais 251 é aproximadamente qualquer coisa. No fundo, o que queremos fazer é aquilo a que chamamos uma estimativa. Queremos estimar quanto será esta soma. Portanto, quanto será aproximadamente o resultado desta adição? Se calhar até conseguem calcular exatamente quanto é mentalmente. Mas se estivessem, por exemplo, no supermercado e quisessem comprar um artigo que custa 398 euros e outro que custa 251 euros, aproximadamente quanto esperariam gastar? Bem, para estimarmos esta soma, uma possibilidade poderá ser pensar nestes valores aproximados à dezena mais próxima. Por exemplo, aqui o 398 é aproximadamente a dezena mais próxima de 398, o que por acaso é também a centena mais próxima de 398, corresponde a 400. E queremos adicionar este valor a um valor aproximado de 251. Ora, se aproximarmos 251 à dezena mais próxima, ficamos com 250. E agora, calcular mentalmente esta adição já é bastante mais simples do que calcular esta. 400 mais 250 é igual a 650. E olhando para as respostas, felizmente temos aqui essa possibilidade. 650. Escolhemos esta opção. E já agora, não era isso que nos era pedido aqui, mas vamos ver se a nossa resposta, se a nossa aproximação está muito longe do cálculo exato da soma. Vamos, então, pensar quanto será 398 mais 251. Ora, 8 mais 1 são 9. 9 mais 5 são 14. Ora, 14 fica aqui um 4. E vai 1 aqui para as centenas. E ficamos com 1 e 3, 4. E 2, 6. 649. Portanto, neste caso, a nossa aproximação até estava bastante próxima do valor exato da soma. Mas não era isto que nos era pedido. E se queremos uma aproximação, 650 é realmente um valor bastante adequado. Vamos ver outro exemplo. Então, agora temos uma diferença e, mais uma vez, não queremos o valor exato da diferença. Queremos uma aproximação desse valor. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular uma estimativa sozinhos. Muito bem, vamos avançar juntos. Existe mais que uma maneira de pensar isto. Podemos pensar que 678 é aproximadamente, se pensarmos na dezena mais próxima, é aproximadamente 680. E a este valor vamos retirar 200 e a dezena mais próxima de 73 é o 70. 270. E agora ainda temos algum cálculo mental para fazer, mas será mais simples do que calcular esta diferença. Ora, temos aqui 6 centenas, se lhe retirarmos 2 centenas, ficamos com 4. E depois temos 80, se lhe retirarmos 70, ficamos com 10. 410 é a nossa aproximação, aproximando os dois valores à dezena mais próxima. Mas também poderíamos olhar para estes números e pensar na centena mais próxima, por exemplo. 678, a centena mais próxima qual é? É o 700. E a este valor vamos subtrair a centena mais próxima de 273, que é 300. E agora 700 menos 300 é igual a 400. E temos duas aproximações que até não são assim tão distantes uma da outra. Aqui aproximamos os valores à centena mais próxima e aqui à dezena mais próxima. E olhando aqui para as nossas opções, 400, que é sem dúvida a opção mais próxima das nossas estimativas. Reparem que qualquer uma destas estratégias é válida, qualquer uma destas estimativas é aceitável. Depois é só procurar a opção que mais se aproxima da nossa estimativa. E assim ficou pronto.